Henrique sabe, ele assistiu, eu fui um dos que pediu a ele, eu quero contar essa história, Henrique não era candidato a governador. Henrique foi candidato a governador porque um grupo de patroguais, quando eu me incluo, fez um apelo para que ele não fosse candidato a deputado federal, para se reeleger presidente da Câmara, para que ele pudesse dar a sua contribuição em nome do povo do Rio Grande do Norte. E é por essa razão que nós temos a obrigação de pedir voto para Henrique em toda parte porque ele está fazendo um sacrifício que não precisaram fazer. Eu fui um dos que convenceu Henrique a ser candidato a governador. Ele sabe, eu disse a ele, Henrique, eu farei a sua campanha como se eu fosse o candidato. E eu fiz, aquilo que eu disse a ele eu fiz. Eu trouxe todos os meus, todos os meus corregionários, os democratas, um por um, um por um. Vocês sabem que há divergências entre PMDB e democratas e muitos municípios. E não foi fácil. Eu trouxe todos os democratas para apoiar Henrique. Todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.